Clima de tensão na cidade norte-americana de Charlottesville, na Virgínia, depois do ataque de um motorista contra manifestantes contrários a um protesto de extrema-direita. James Alex Fields, um homem de 20 anos de Ohio, avançou com o carro contra a multidão e provocou a morte de uma mulher e fez 19 feridos. O acontecimento pode ser considerado terrorismo interno, disse o procurador-geral Jeff Sessions. E segundo as palavras dos nacionalistas, são estes esquerdistas radicais. Que trazem a violência, são eles que se preparam para a violência. Disseram-no nos seus cânticos, morta aos nazis e aos fascistas. Vieram preparados para a guerra, foram eles que nos tentaram matar. Os ativistas manifestavam-se contra a marcha de neonazis convocada para protestar contra a retirada de uma estátua do general Robert Lee, conhecido por ter comandado o exército da Virgínia do Norte durante a guerra civil americana.